Durante toda essa semana, aconteceu aqui na Avenida do Dr. Américo Luz em Muzaminho, a FELIN 2023. É a primeira edição de uma feira literária que aconteceu durante toda a semana e recebeu as escolas, os alunos das escolas, não só de Muzaminho também, mas teve gente vindo de fora e foi uma semana muito movimentada. E nesta sexta-feira não está diferente. Alunos das escolas de Muzaminho continuam fazendo as visitas por aqui. Vamos dar uma rodada aqui por dentro da feira, para a gente juntos estarmos aqui vendo toda essa movimentação desta sexta-feira, último dia, dia útil, mas ela ainda vai até nesse sábado. A feira ainda acontece até nesse sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual a importância dessa feira e da leitura para as nossas crianças? Eu acho que a cultura é algo muito importante para a vida da gente. Quando você vê uma cidade de nosso tamanho valorizando a coisa da leitura, num país que não lê muito, eu acho que isso é uma prova de que Muzaminho está indo na frente, está olhando para coisas que talvez as cidades aqui da nossa região não estão olhando, de incentivar a cultura, de incentivar a produção literária. Nós tivemos vários livros sendo lançados aqui na feira, isso é muito importante. Tem apresentações de karatê, de jiu-jitsu, de teatro. Então é uma cidade que tem valorizado a cultura, isso é muito importante para nós, enquanto pessoas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.